E a Evans Beach, quando toca essa no paredão ela não resiste, ela joga mesmo Ela fala que é minha amiguinha mas não quer transar comigo Fala que é minha amiguinha mas não quer transar comigo É sexo sem compromisso, sexo sem compromisso Jota aqui no meu QG, é transadinha de amiga É sexo sem compromisso, sexo sem compromisso Jota aqui no meu QG, é transadinha de amiga Fai de sono, ela brotou por debaixo da coberta Ela quer mamar, deixa ela, quer mamar Deixa ela passando a língua na ponta do pau Mas sexo com atriz de novela, ela quer mamar Deixa ela, quer mamar Deixa ela passando a língua na ponta do pau Mas sexo com atriz de novela Uli, 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 laia, laia, laia Novinha ganha presente depois que tu me babar Novinha ganha presente depois que tu me babar Novinha ganha presente depois que tu me babar E a Evans Beach, quando toca essa no paredão ela não resiste Ela joga mesmo Ela fala que é minha amiguinha mas não quer transar comigo Fala que é minha amiguinha mas não quer transar comigo É sexo sem compromisso, sexo sem compromisso Jota aqui no meu QG, é transadinha de amiga É sexo sem compromisso, sexo sem compromisso Jota aqui no meu QG, é transadinha de amiga Mas tem de sono, ela brotou por debaixo da coberta Ela quer mamar, deixa ela, quer mamar Deixa ela passando a língua na ponta do pau Mas sexo com atriz de novela Ela quer mamar, deixa ela, quer mamar Deixa ela passando a língua na ponta do pau Mas sexo com atriz de novela Uli, 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 laia, laia, laia Novinha ganha presente depois que tu me babar Novinha ganha presente depois que tu me babar Novinha ganha presente depois que tu me babar Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado